Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de educação física e nesse curso básico de corrida de rua, a gente vai ver todo o conteúdo, ou vou apresentar uma série de conteúdos que tem como objetivo ensinar o que o aluno aprenda a montar sessões de treinos eficientes em função do perfil e do objetivo do corredor ou da corredora, então de acordo com esse perfil, com esse objetivo a gente organiza uma sessão de treinamento. Bom, a corrida de rua tem vários aspectos, vem crescendo muito o esporte em si vem crescendo muito e no curso a gente vai abordar vários pontos até que sirvam como base para organizar o treino, porque a preparação histórica do treinamento ele precisa de um passo a passo de momentos de construção da forma, enfim, de toda a qualificação que é no treino que eu vou aplicar isso então o tipo de treino, na verdade significa que eu vou aplicar uma sessão de treinamento então um dos erros básicos que a gente comete, eu me incluo nessa aí, é em vários momentos abrir mão da estrutura didática do treinamento, de uma sessão de treinamento e achar que só a parte principal vai levar ao melhor resultado, então eu preciso organizar a sessão para que esse tipo de treino tenha um efeito então é isso que a gente vai buscar discutir e apresentar as ferramentas para chegar lá nos conteúdos Bom, a corrida de rua vem crescendo, como eu falei, o exercício é um exercício natural, simples e justamente por essa simplicidade acontecem alguns erros, algumas condições do próprio corredor pelo exercício ser simples, como diz o professor Alexandre, que é uma das referências do nosso curso há uma diferença entre sair correndo e correr correr, ou melhor, sair correndo é quando eu corro sem motivo, sem necessidade, no dia a dia se eu correr para pegar um ônibus, eu estou correndo, é uma atividade física, eu não tenho um objetivo definido eu estou gastando energia, então atividade física e exercício é diferenciado principalmente pela intenção, pelo objetivo e a corrida como exercício, eu preciso ter um objetivo, uma organização, enfim eu preciso ter uma carga, uma técnica, uma qualidade, uma mecânica que leve para esse objetivo e que evite lesões então o esporte vem crescendo, crescendo muito, tanto em número de participantes no dia a dia, nos parques, nas ruas quanto em participantes de eventos, antigamente ou algum tempo atrás tinha um número bastante até expressivo de corredores no parque, mas os eventos não eram tão valorizados então hoje em dia aumentou tanto dos praticantes quanto quem vai para o evento então isso é bom para todo mundo, cresce o mercado, tanto para quem vai treinar alguém que vai ser um professor que vai praticar, vai aplicar um treinamento então tem quem vai fazer orientação, vai aplicar, vai vender, vai organizar a corrida então o mercado em si é próspero só que dentro do esporte ainda aumentou o número de praticantes mas também aumentou muito o número de problemas crônicos relacionados à corrida porque justamente por essa diferença, esse descompromisso a corrida é só sair correndo, não preciso de alguém que me ajude a treinar não preciso pagar alguém, não preciso investir num profissional para fazer o treino eu sei, sair correndo é sair correndo nisso a carga é inadequada, o gesto, não há uma correção, não há uma técnica adequada então existem atletas, corredores, amadores que tem problemas crônicos que nem, ou similares a profissionais de alto nível que tem um estresse que acabam tendo uma lesão, tendo problemas pela quantidade de treino então um corredor amador não justifica treinar com dor não justifica ter um problema grave por falta de orientação então muitos dos problemas a gente percebe ou se percebe que é por falta de organização do treinamento tanto por volume, enfim, carga de treinamento quanto por noção de técnica então o mercado precisa, a gente precisa qualificar a mão de obra do educador físico, do profissional, do acadêmico que futuramente vai ser quem vai prescrever o treinamento para que ele entenda que no mercado eu preciso me colocar como referência para quem precisa de um treinamento, de uma organização qualificando a minha mão de obra, qualificando o meu conhecimento eu consigo levar e mostrar que é possível é preciso orientação para a corrida para que ela traga felicidade, traga saúde, traga resultados e corrida de rua para o amador é alguém que precisa, um corredor amador é alguém que precisa treinar, quer treinar mas precisa compartilhar no meio de uma rotina profissional familiar, social então eu preciso achar uma solução para isso e bom, meu nome é Paulo Roberto eu sou professor de educação física bacharel e licenciado em educação física e desde 1995 eu pratico ciclismo venho, pratiquei na minha cidade e isso foi chamando mais atenção pela atividade física pelo esporte, enfim a gente sabe que a rotina de treinamento ou de prática, pela convivência, enfim o esporte sempre desenvolve um gosto, uma satisfação depois em 1999, 2000 eu comecei a correr, fazer corrida de rua então comecei a juntar em eventos que tinha corrida eu ia ciclismo, enfim, combinando os dois o ciclismo sempre presente mas a corrida acabou, eu achei um importante espaço porque os meus melhores resultados pessoais como esportista amador foram na corrida e isso vem estimulando mais quando eu me formei, quando eu comecei a estudar e me interessei muito pelo treinamento esportivo foi porque eu conseguia visualizar na teoria enfim, encontrar na teoria respostas que na prática faltavam então eu fazia a prática porque isso deu certo, porque deu errado porque eu conseguia, eu me interessei em buscar respostas na literatura esportiva com o tempo, eu comecei a mudar eu comecei a fazer, não só procurar respostas como procurar soluções para aqueles problemas então, com o tempo eu fui adaptando e percebendo que a teoria do treinamento é fundamental, é essencial mas muitas vezes as referências de treinamento de carga são baseadas em atletas de alto nível atletas de alto desempenho o que é natural, porque é onde se estuda mas quando eu trouxeram para a realidade minha do meu corredor, do meu esportista amador eu preciso aproximar para que ele tenha, faça mais sentido tenha mais lógica mas os princípios, os fundamentos os respeitos fisiológicos são os mesmos a diferença está na carga de treinamento e na organização porque atleta profissional tem dedicação exclusiva além de um alto perfil e o corredor amador não tem esse tempo essa dedicação exclusiva então eu tenho que aproximar até o momento mas a conexão, a ligação entre a prática teoria, teoria e prática depende do conhecimento do treinador do professor porque cada realidade cada região, cada cidade cada estado vai ter uma necessidade vai ter uma demanda então o que eu vou fazer no curso é aproximar a teoria da prática oferecer conhecimento sobre ferramentas e cada um vai ter a minha esperança ou o meu trabalho vai ser que tenha ferramentas para fazer essa ligação então na minha cidade para que isso funcione é desse jeito eu vou respeitar a teoria eu vou respeitar a prática mas é assim que funciona essa mesma estratégia essa mesma conexão em outra cidade não vai funcionar tão bem então cada um vai ter a sua realidade é isso que eu acho que funciona bom e aqui está meu currículo esportivo os principais resultados mas mais que isso não é mostrar que chegou ali e lá é que isso foi feito com a organização com prática com tentativa e erro mas principalmente buscando o fundamental e ele não é o melhor não é o melhor conteúdo não é a melhor solução não é o único não é eficiente porque funciona e é colocado na prática principalmente porque a partir do momento que eu comecei a entender mais a organização a necessidade de organizar e montar sessões de treinos nesse contexto nosso aqui a sessão de treino é o mais importante a sessão de treino é que vai garantir esse caminho até o objetivo então nos momentos que eu organizei melhor os resultados vieram então não é mágica não é solução milagrosa não é uma maneira que eu quero compartilhar com vocês então como que eu vejo o treino o treinamento então eu tenho que achar eu como treinador achar ferramentas soluções enfim conhecimento para que dentro de um grupo de corredores eu identifique grupos separe tenha planos básicos enfim tenha uma estrutura básica mas digamos que eu tenha um grupo que querem chegar no mesmo objetivo mas para chegar lá essa linha azul representaria o caminho teórico então o que a literatura ou que os planos prontos na revista na internet prometem e indicam que é a melhor solução para chegar lá é a melhor solução eu não discuto isso só que isso às vezes é baseado num perfil único então um corredor chegou lá eu não posso colocar isso como o melhor caminho o único caminho ou se não isso aqui é baseado em quem tem dedicação exclusiva então aplica uma carga que ele vai ter tempo para recuperar as condições adequadas então esse é um trilho eu não posso aplicar um trilho eu tenho que achar uma trilha o que é o trilho? é um caminho fixo onde a pessoa tem que se adequar a ele isso não faz sentido então eu tenho que achar uma trilha que é formas caminhos para chegar no mesmo objetivo então dentro desse grupo todos querem chegar no mesmo caminho eu faço uma trilha que é o plano de treinamento é uma solução é uma trilha para que cada um chegue nas melhores condições então dentro disso eu tenho uma linha teórica um trilho um caminho teórico e para cada um desse nosso exemplo aqui então eu tenho que estabelecer caminhos objetivos intermediários e esses objetivos intermediários são dentro das fases de treinamento para chegar em uma fase básica eu preciso montar treinos com carga para desenvolver essa resistência básica um exemplo uma qualidade básica então o que a gente vai trabalhar no curso é organizar a sessão de treinamento a sessão de treinamento é o passo a passo necessário para que eu chegue então não adianta eu querer uma grande conquista se eu não faço o passo a passo que é a sessão de treinamento é ali que eu aplico a carga e tenho a resposta então não é passo a passo de sequência o que fazer mas é como organizar é ali que eu tenho que pisar é o próximo treino então se eu errar um treino eu vou errar o plano todo ou uma sequência de treino eu erro o plano todo então eu tenho treinos eu preciso saber organizar treinos para chegar no objetivo treinos para chegar em outro e treinos para chegar lá se eu aplicar o melhor qual é o melhor treino para desenvolver uma prova de 5 km? ah, é intervalado de tantas sessões mas numa dessas para esse perfil esse intervalado está lá na frente eu preciso criar treinos para que ele chegue lá então identificar esse perfil e esse objetivo é parte de eu montar uma sessão de treinamento certa para o momento certo beleza? bom, para chegar lá conteúdo programático bases teóricas do treinamento a necessidade para orientar e fundamentar para não falar sem uma referência então o básico vai estar ali as noções a gente vai sempre retomar mas o que precisa para o curso está aqui corrida desde o contexto de biomecânica de sistemas energéticos então a corrida a gente vai focar na corrida etapas de diagnóstico identificar traçar um perfil desse meu corredor então se eu quero montar uma sessão em função do perfil e do objetivo eu tenho que saber traçar um perfil carga de treinamento eu pego o exercício que é a corrida organizo a carga eu vou ter treino longo treino intervalado então a mesma corrida com cargas diferentes é lá que eu vou chegar meios de treinamento meios e métodos como que na prática eu vejo isso uso isso como referência aplico mesmo definição dos tipos e prática da organização então ao final do curso a gente vai organizar uma sessão de treinamento organizar uma semana de treinamento e a relação desse treinamento dentro de quatro semanas por que? não basta só eu ter um treino para ter uma qualidade uma adaptação precisa uma sequência de estímulos então a gente vai ampliar para o mesmo a dinâmica de carga como eu uso um treino dentro de uma estrutura e como eu faço a progressão para que realmente esse treino tenha um estímulo adequado ou direcionado então não é o melhor a melhor solução o que a gente vai mostrar aqui não é o único conteúdo não é o melhor conteúdo meu curso não é o melhor curso do mundo não é a solução ninguém vai transformar o que eu vou garantir para vocês é que eu vou fazer o possível a gente vai conversar sempre para que isso tenha resultado diferencie ou colabore na sua prescrição para isso a gente vai organizar esses conteúdos que é o que eu aplico então não é o melhor a solução final mas é uma é uma série de soluções aplicadas na prática minha dos meus atletas dos meus corredores então é uma por isso que é eficiente então não é o melhor mas é eficiente desse ponto de vista então tudo que eu aplicar tudo que eu mostrar vai estar disponível editado então todas as ferramentas que eu usar eu vou deixar disponível bom pessoal esse curso está sendo preparado com muito carinho com muita expectativa e eu espero contar com vocês até o final e muito obrigado por fazer parte desse projeto que é o curso básico de corrida de rua a gente vai aprender a montar uma sessão de treinamento em função do objetivo e do perfil do meu corredor abraço até mais